O problema é você investir na tua cara. Isso é uma hora que a gente vai fazer. A gente vai ter que fazer. O que? Você tá com uma adquisição péssima! Tá foda! Entendi uma parada desde que a gente saiu do bico! Desde que saiu! Desde o bico, eu não tô te entendendo! Ela tá repetindo! Mas você sabe a tua fala, Rodrigo? Por isso que eu falei qualquer coisa. A gente precisamos agora salvar o ca... Claro disso! Que vai ter uma festa. Os meninos vão fazer aniversário. É isso, basicamente. Mas precisamos arrumar, arrumem! Tem uma raia a falar. Tu precisa fingir ser o marido dela. Tá bom! O problema é que a gente precisa arrumar o marido pra Sonaira. Bacana! Não é isso! Tu precisa fingir ser o marido da Sonaira. Eu tô chegando! FRA! De novo! Desculpa! Você não tá me trocado? Eu acho que é você. Beijo gostoso, né? Desculpa! Cadê? Vai! O pastel! Você não vai tirar o pastel! O pastel! O pastel! É! O pastel de que? O pastel! O pastel de que? O pastel de cabelo! O pastel de cabelo! É... Tá! Tá! Então a gente vai pensar assim. Eu acho que sou eu, vou falar. Eu acho que sou eu. A comida! Não! Não é isso! Não! É isso! Cala pra bunda! O que pensaram fazer pra comer? O que que é isso? Essa porra! Foi eu? Olha aqui! O... Michael! Vê no site da Crest a situação que tá? O que que tu vai fazer? O que que tu vai fazer? Que valor! Se cadastra na campanha da Crest. Tá! Vai pra dentro! Agora vamos! Eu não vou pra dentro coisa nenhuma! Agora não! Não! Não tá! Tá teimosa, né? Entra sim! A Geralda entra! Não tá! Desculpa! Não, mas a Geralda... Time! Obrigada! O time! Oi! Acho... Ai, você tinha que voltar! A Geralda, eu vou... Marquinho, desculpa aí! Eu vou voltar rapidinho! Usar veia! Sim! Porque a oita dá pra... A oita não pode falar! A oita não pode se falar! Você usa o que? Ué! Da onde, Marcão? Sinceramente, eu não tenho o que falar! Porque eu não me lembro! Não! Que bom! Ela não fala! Papo sério agora! Não! Vamos sério! Não! Agora é! Então eu vou falar sério! Não! Vamos falar sério agora! Vamos falar! Quando eu lembrar, eu juro que eu falo! Agora, é... O Vale Mototaxi eu tô querendo! Porque... Eu tô com problema de Farise! Então, Mototaxi... Aqui, Graça! Querida, você já está inscrita no programa, tá? Programa! Não é! Desculpa! Tranquilo! Tranquilo! No concurso! Tá! Eu congelei! Aí eu tava virada! Pipoca! Pipoca! Opa! Com medo de que ele esparra a mão! Mas também isso é pra quebrar a coisa da... Quebrou, meu Deus! Pipoca! Tá errada? Caralha! Eu acho que ele se ligou, que diga pra fazer e foi... Ô, mãe, aceita! Tá! Tá! Não sei! Eu não sei porque eu não sei o que eu vou te falar! Paz-me! Eu tô falando! Sabe com o que que mamãe vai te virar? Quaroiza... Naome! Como é que é o nome da mulher? Naome! Naome! Ah, eu perdi três quilos! Posso só fazer... Eu perdi três quilos só fazendo esse... O quê? Eu tenho dois dias pra ficar firminha enorme, cara! Duas horas, duas horas! Eu tenho duas horas, cara! Um perda! A marcha discreta, porra! Vem cá, porra! Toma na bundinha, vem! Mãe! Não tomau! Não tomau! Mãe! Não era nesse ac... Não era nem... Não era nesse sentido ela tomar na bundinha e tá... Ai, cara! Aqui ó, vou falar uma coisa pra você. Sou eu, mas eu não lembro. Ai, eu tô cheia de sede! Ô, Brity. Eu posso beber? Não é seguro? O medo de beber... Eu não quis me perguntar antes. Desculpa, Marco, fiquei insegura. Posso beber? É isso? Eu fico um pouco insegura. Calma, calma, calma. Desculpa! Quando eu cair o óculos... É? Nossa, óculos. Tá. Guarote? Não. Tá parado? Caralho! Segue o baile. Sou eu, não. Ih! Sou eu? Ih, não sei. Puta merda. Até que a pouco eu tô ganhando dinheiro com ele, tô cheio de curtida, não voto pra bailar festa. É, os pessoal gostam muito de coisas... Não, mas não é só fala não, Brity. Ah, que isso. Mudaram aí. Olha, eu tô incrédula, viu? Nossa! Não tem ovo? Não tem ovo? Crédula. Nossa! Nossa, Sonara! Crédula! Nossa, eu não acho nem que isso. Você vai dar? Não! É! Não, porque olha só. Não sei. Ou você tá... Me dá outro que eu saio dele. Me dá outro. Só. A promoção leva quatro paga cinco. Ai, é. Pelo amor de Deus. Tu tá errada. Tá muito roca você, hein? É, vamos ver essa movimentação aí. Ô, mãe, a gente tá perdendo os clientes. Eu posso fazer, filha? Que que eu? Vou virar manicure. Agora tá querendo me agradar. Tá querendo te agradar, não. Querendo descobrir como é que eu falo. Que louca. Era a minha sogra. Tô agradecendo, sogra. Eu vou respeitar. Sua decisão, sua decisão. Se vira aí, pô. Tá me improvisando com incrédulo, improvisa com... Ela é do peido. Ai, cacete. O que que foi, mãe? Tem galera. A gente tá falando, gente. O que é que? ABC. Pelo amor de Deus. A ver... Entendeu? Ô, sua Naira. Eu não sou o VAR, não, mas você podia... Puta merda. Você não é o VAR. Poxa! Tirar manicure pra lá. O que que você vai fazer? Olha aqui. O que que ela vai tirar manicure? Eu falei.